Meu controle desligou O que? Voltou Replay Vamos ver se consigo entrar aqui na sala do MUT BROMBO Ah, eu tenho que procurar a sala Ah, você está jogando o modo Arcade Use Dread Tinha que ir para o modo campanha, Milton Para a gente seguir viagem Vamos lá Olha cara, agora está fácil aqui Separei o HD Do Playstation Joguei um Mac dog Ontem Olha isso Caraca Cadê eu? Olha Você é louco Cadê eu? Olha lá, destruiu tudo Cheguei morrendo já Acabou com a fase Acabou com a fase Acabou com a fase Estou só assistindo Rocktear Rocktear Vamos embora, sobe gente O que? Não, Rocktear Você lembra do Rocktear? Não? Não Rocktear, caralho Não sei quem é Não sabe, você nunca achou Rocktear? Não, falei que não sei, caralho Estou lembrando quem é O que está acontecendo aqui? Mano, não sei nem o que está acontecendo Nossa, agora que eu me achei Quanta gente tem embaixo, mano Agora que eu me achei Caralho, vocês não tiveram infância não? Ah, morri Mãe Fui para casa Fuxira Ah, caralho Suicida Suicida E aí Peguei um bicicleta, peguei um bicicleta Que porra mano Ó, destruiu Só os bonequinhos do Metal Gear Metal Slug 3, 2, 1, 1 NOOOOO Nossa, eu to com o Judd Ah, nunca peguei esse cara É o... Máquina Mortífera Vai ficar tudo lento O que aconteceu? O meu carinho fazia Toma Haha Eu sou o Atomistério Guiado Se liga Acabou meu Mr.Eguiado Ah Ah, vou morrer porra Socorro, 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 socorro Pega um save aí Pega um save aí Pega um save aí Pega um save aí Eu to aqui em cima já no save já, pô Ah, o próprio está lá em baixo Não, é só você aqui em cima, vai Cala ai Tá porra Tá porra Eita, ele tá lenta Tá porra, não entendi nada agora Que fusão mano Tá só o nego... Tá só o carão aí Tá em baixo Não tem bala? Ah, viado, me matou pelas costas. Pô, vou jogar, né? Ah, o Ash. Ai, você quebrou! Salva lá, Milton. Salva lá embaixo. O cara é pra salvar lá embaixo. É eu aí, ó. Ae, carai. Eita porra, só uma gradada. Calma aí que eu resolvo. Calma aí que eu resolvo. A porra. Porra. Resolveu, mano. Que desgraça. Caralho. O maluco corre lá. Ae. Ae. O B.A. Geraldo Jones. G.I. Joe. O. O. É o Zang. É o Zang. O Zangif. Segura, segura. Morri. Tá porra, meu controle vai sair da mão. Cheguei pra resolver, cheguei pra resolver. Vamos embora. O portamento ficou. O portamento ficou. Quarta vitória nas todas. A porra morreu a galera aqui. Robocop. Olha lá. Tô com o Conan. Tô com o Bárbaro. O que ele da porra? Ai que caí, caralho. Ai que caí, caralho. Olha os cara gritando. Só valeu ali porra. Os cara não se controla. Toma ai. Bora. Capitou logo o... O Lander Queen? O MacGyver. O MacGyver? Ai 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 ai, quase que eu vou. Produção, 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 Produção. Produção. Não. O que é que eu faço? 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 A gente não tem que colocar. É John, como você foi se enfiar no duto lá? Para ajudar os bandidos? A gente que eu faço aqui o tempo inteiro. Cadê o Zé? Cadê o Zé? Eita! Aí sim! Nossa! Só uma rajada! Salva! Salva que sou eu! Salva que sou eu! Lá embaixo! Lá embaixo! Só eu lá embaixo! Ah! Desbloqueou a mina aqui pra mim! Ah! Liberou a... 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 Beatrice Kiddo do Kill Bill O legal é isso que vai liberando, né? Tá! Ah! O amigo tem uma machete! Machete! Ué! Eu liberei o personagem e ficou travado lá! Caraca! Quanta faquinha, mano! Ah! Virou a Ripley! Do Alien! O meu carinha parece um Caldito em chute! É a Ripley, pai! Do Alien! Se liga! Tô com o comerangue, ó! Pensa! Ah! Porque você é o... é o Mad Max, pai! É o Gibson lá, o Mad Max! Quem você tá com o comerangue? Calma, calma, calma! Me liga! Que pessoa tem? Dois bonequinhos! O cara não tá parado, o cara? Não! Morri! O... o Clark destruiu o negócio ali, eu caí! Vem! Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Acho que pra mim ele tá bugado, então. O caral tá dando umas bugadas mesmo. Eu tô morto cara, você me matou. Esqueceu? Não, antes disso. Então, mas pra mim eu vou te matar também... Você tá no meio da tela travado. Cadê? Os caras gritando é demais. Ah porra, 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 não sei nem onde eu to, não sei nem onde eu to mano, na moral, quer dizer eu morri na verdade. Agora é o John Mayne do Netflix. Morreu todo mundo mano. É? Agora eu... Ai carai. Amigo, salva a fata dai. Escorro. Caralho, tamanho desse lança missa ai. Eita porra. Ae. Demorou. Ai os carinha que morreu, só matar tudo para quem subiu no helicóptero. 3, 2, 1, GO! Estou com o James Bond. Caramba. 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 Nossa, caiu o caixa na minha cabeça. Caramba. Que grafite! Que zona, velho! Vai chate! Brunchete! Destruição! Destruição em massa! Ai que vacilo que eu dei! Caramba, machete ali só! Caralho! Marrajada! Guarda calão! Né John? Você tinha que se enfiar no buraco pra ajudar os caras, né John? Jam! Jam! Caralho! Pulei pra morte! Sacrou, mano! É, né John? Tinha que ajudar os caras se enfiando no buraco, né John? Tinha que ajudar os caras se enfiando no buraco, né John? Caralho! Eu morri! Só vou ali embaixo ali! Cuida a tela, mano! Vai ganhar um cara novo! O... O... Jogo com o rodão do soldado universal! Só me tranca aqui de responsa! Acho que ele é pra baixo! Pera aí! O que esse cara me outro lado? Jogo com o rodão do soldado universal! Pera aí! Eu vou cair! Caralho! Eu vou cair! Deco! Deco! Matinho! pá! Eu só volto aqui. Pera aí! Certo! Vam vc! Robocop 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 Toppo Robocop Escudiu tudo aqui Caralho Caralho Vou cair Caiu Eita Fui jogando pro lado Que foda Que foda Que foda Acabou Acabou É o final Aí sim 3,2,1 Go Ah, já morri Só porque eu tava com o Bill Não é que Bill É a mina do planta do terror Nem vi na verdade Tô vendo a foto Vou rir antes de saber quem eu tava jogando Puta, era bagulho explosivo Explosivo Que merda Mano Estou em massa Aqui Eu Mendix Ah Véio Tava indo bem Salve ali embaixo Salve ali embaixo Dei uma conquista Ó Ae Bora Cachorro maldito Cachorro maldito Chumba, chumba, chumba Ué Pô, cadê eu? Cachorro Tô lá em cima Salve Calão, tá com o leque da porra Que bom Cachorro Cachorro Cadê eu?! Cadê eu?! Socorro Socorro Vou morrer Nossa Vou morrer, não sei como Não sei como eu estou vivo. Oh! Que porra! Vou esperar aqui, vou esperar vocês... ... se adiantarem. Que caralho! Que caralho! Que caralho! Porra! 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 Trumbo! Oh, tem aqui pra mim aqui, ó! Aqui embaixo, aqui não está derrubando. É agora! Tá bom, valeu! Parece um cachorro aí e o outro... Caralho, ela acertou! Um! Ai, que caralho! Oh! Uma porra! Nossa senhora! Eita! Como é que eu perdi a visão? Tá branco! Vem embora! Que caralho! Ué, cadê? Nossa, demoli o prédio, mano! Estraia tudo não, porra! Senão a gente não consegue passar! Quem é o... quem é o Trades? É o Clevus! É o Clevus! Tá dormindo, porra! Porra, o que é isso? Você viu? É o... Zeke Plisky, no... Fuga de Los Angeles. Ele voava na Asa Delta, lembra? Olha lá, toca aqui o Bill! Se liga! Ah... Bem atrasquido! Olha lá! Ó! Uma porra! A Milton morreu, né? A Milton morreu, né? Nem a Geeks, né? Nossa senhora! Já uma Clay! Eu morri! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Espera um pouquinho! Eu morri! Eu morri! Tá! Beleza! Vamo lá! Que porra é essa, mano? Segura! Ó! Já tá ali, filho! Já tá ali! Nossa! Cera pegando fogo! Ó! A gente tá com carinho! Oh, Mad Max! I'm Claps! Guarda! Tchau! Oh, carrapato! Oh, não destruí-se! O Blade também não deu nada mesmo. Alguém morreu? Se alguém morrer, avisa que eu estou... Ah, já! Desbloquearam! Podia falar, se alguém morrer, avisa que eu estou do lado de um infeliz aqui. Oh, dá pra pegar esse robôzinho aqui, oh! Ah, eu morri, mano! Era pra... né? O carinha que estava ali amarrado agora era eu e os caras cataram antes. Como que entrava aqui mesmo? Acho que tem que colocar pra baixo. Não, pra baixo ele está descendo. Acho que é o Y, acho. Ah, é... Y. Está Y. Olha que legal, mano! Cuidado, viu? Quando ele cai, ele vai embora pra baixo, pra baixo. É, não ligo nada Quem é esse? Ah, o Doth Longri, do soldado universal É mesmo As orelhinhas lá penduradas Que bosta Carai Eu não quero subir Peraí Clemson Tá travado aqui mano, no Doth Lundgren Agora saiu Eu vou salvar o Hamilton aqui É Hamilton Atira no P.M.O aqui embaixo Carai Conan Brow-n-n-n Tem uma aqui pra salvar o Clarence aqui Vai Clarence Cadê o? Caralho O Doth Longri Tem nada que pareceu Flang Cabeça A porra Ele ficou lá atrás Tem que matar ele, não dá pra continuar. Relógio, relógio. Tem que matar ele lá. Cara, ele tá jogando bomba mano. Ele mesmo tá se matando. O sangue dele enche de novo. O sangue dele encheu, se ele caiu. Ele tá lá embaixo. E agora? A porra, tá a porra. Matou, matou. Aí! O que é você? O que é você? Deixa eu virar o meu. A porra, a porra. Vamos ver aí no começo. Vamos lá. Esse carinha aqui é bom. O cara é bom o caramba. Eu tava com a joada da porra. É por isso mesmo que é bom. Dois brotos, dois Chuck Norris. A merda, a merda, a merda. Tira, tira nele. Tira, tira. Não consigo subir. Se eu ficar pulando eu caio. Traz ele pra baixo, traz ele pra baixo. Tá porra, tá porra, só os mísseis comendo solto ali Nossa, se ele cair aqui, acho que quatro estrelas Cadê ele? Tá aqui, ele tá aqui, ó Ah Eu não quero pegar o bonequinho ali pra não perder e não achar mais Vai, tá lá, ó Porra, tá porra Eita porra Chequinaris é foda Chequinaris Pô, ele tá lá embaixo, mano Aí, aí, Clavis, aí Tudo seu Puta, ele pulou, mano Você viu? Malandro, rapaz, malandro é... Olha, ele vai atirar Ai, matou Bota pra trás O robô anda devagar pra caralho, mano Que é pro cara ficar puto e tentar pular, tá ligado? Derruba ele, derruba ele Isso Caralho Ó, câmera lerdas Bora, cole Aí sim, ó Que fita, olha, olha Olha isso, olha isso O HT, tá ligado Ficou bem louco Já era, né? O robôzinho de strike O robôzinho de strike Os caras de emenda é foda Quase nova? Quase nova